Olá cheirosas, como estão vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou mostrar para vocês o perfume do dia. Para quem não me conhece, eu sou a Jaque. Te peço já desde o início que deixe o seu joinha e bora para o vídeo. Essa belezinha aqui é o Body Splash da O Boticário, na Nativa Spa Orquídea Noir. Para quem não sabe, eu amo perfume, estou refazendo a minha coleção. E eu sou apaixonada por Body Splash, já que os outros perfumes são praticamente um absurdo de caro. Então eu aposto bastante no Body Splash, que ele é mais barato e tem 200ml. Gente, esse daqui é um Body Splash maravilhoso. Ele fixa muito, ele exala muito. Eu passo ele de manhã à noite e eu continuo cheirosa. Se passar na roupa, gruda na roupa. Olha, eu considero ele um perfume, gente, um perfume... Bom, eu considero como perfume, não como Body Splash, que o desempenho dele é muito bom. Então, o Body Splash do Body Splash, todos eles têm desempenho de perfume, perfumão. Considero ele um perfume para ser usado à noite, em dias mais frescos, dependendo quantas borrifadas você vai dar. Porque ele já sai forte, é um perfume doce. Eu achei ele um perfume sensual e se sente ele, sim, um floral. Ele é um floral doce. Não senti nele saída alcoólica. E dizem que ele é praticamente irmão gêmeo do Lily Lumière. Gente, eu não conheço o Lily Lumière, tá? Não conheço. Se você conhece e tem o Orquídea Noir, deixa aí nos comentários, tá? O que você achou. E ele também foi comparado a um perfume importado, Lanterdy, tradicional. Eu também não conheço, tá? No site, Fragântica, tá falando que ele é um floral amadeirado, âmbar doce, atalcado, lactônico, especiado, âmbar floral feminino e amadeirado. Foi lançado no ano de 2023. Ou seja, ele é um lançamento do Boticário, tá? Eu amei esse perfume, amei. E recebi elogios com ele. Desde a primeira vez que chegou, que eu passei, eu já recebi elogios, tá? E eu recomendo muito a vocês. Hoje foi o perfume que eu passei. Então, se você conhece, se você ainda não conhece, recomendo você comprar se você não conhece, tá? Mas ele é um perfume doce. Já vou falando que ele é um perfume forte. E é perfume de mulherão. Não é um perfume bobinho, não. Um cheirinho bobinho, não. Aquele cheirinho de princesinha, cheirinho simples, não. É perfumão de mulherão. É um perfume bem sensual. Achei ele bem cremoso, sabe? Exótico. E o que mais que eu tenho pra falar dele? Não tenho mais o que falar, porque ele é perfeito. Eu comprei ele pelo aplicativo do Boticário. Peguei uma promoção dele no aplicativo do Boticário, tá? E o preço normal dele, se eu não me engano, no dia de hoje, tá R$ 74,90. Se eu não me engano. Mas vale cada centavo. Vale cada centavo. Recomendo pra quem gosta de perfume doce. Pra quem gosta de perfume marcante. Recomendo muito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Me sigam, se inscreva. Deixe seu comentário, tá? E amanhã eu volto com uma outra dica de perfume do dia. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.